Um minuto, tem? Certa vez o grande e sábio racídico Reb Zuchel Mianipoli estava andando na rua e ele encontrou um homem assustado, aflito. O Reb ofereceu auxílio e o homem explicou, veja Reb, eu estou perdido. O poste que indicava o caminho com as setas caiu e eu estou preocupado agora, não sei para onde eu tenho que ir. O Reb Zuchel acalmou da seguinte maneira, fique calmo. Eu vim de Anipoli, ou seja, Anipoli é para lá. Isso você já sabe. O homem ao escutar que Anipoli era para lá, ficou muito feliz e agradeceu ao Reb. Se Anipoli é para lá, eu já sei para onde eu tenho que ir, para o sentido ao contrário. Mas o Reb Zuchel aproveitou o momento e lhe disse, jamais se esqueça, quando você não sabe para onde você tem que ir, lembre-se de onde você veio. A Mishnah diz, Saiba de onde você veio e para onde você vai. Essa é a fórmula certa para sabermos aonde temos que chegar e qual é o nosso objetivo. Já pensou nisso?